Música Paulo Correia Júnior do Patriota, deputado, conseguimos um espaço na agenda dele, parou pra tomar um cafezinho aqui com a gente, né deputado? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, esse programa simpático, né? Programa tranquilo, despojado. Despojado, aquele cafezinho ali, um copinho, olha, você viu que não tomo café, né deputado? É verdade, é verdade. O programa chama café no parlamento, é apresentador, aqui vos fala, não toca no café, né? Mas você é ligada no 220, se tomar esse café ia dar curto circuito, né? Pelo amor de Deus. Deputado, vou começar já começando pelo início aqui, como é que tá a Baixada? Tá bem, Baixada é uma região especial, né? Pelo fluxo de turistas que tem, uma região muito simpática que tem as praias ali dos nove municípios, Pertioga, Praia Grande, Mongaguá, Santos. Tá bonita, hein? Tá bonito. Eu fui lá faz pouco tempo, tá bonita, hein? Tá muito bonita. Santos é uma cidade por si só, é linda por natureza, né? Assim como Guarujá. Enfim, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe. São Vicente. São Vicente. É uma região rica, uma região que tem uma peculiaridade, tem a questão da solidariedade. A primeira, Santos, por exemplo, é a primeira Santa Casa que existe no país, nasceu em Santos, né? Então, tem o nosso glorioso Pelé, que jogou no nosso Santos, né? É santista? É, com certeza. Não, só pra saber que vai que, né? Sou santista de nascimento, santista de time, santista... Coração, de vida, de tudo, né? Com certeza, é Santos. Então, a região da Baixada é uma região que convida, que abraça, que acolhe as pessoas, tendo em vista que quase todos os finais de semana, nós temos a nossa população ali duplicada, se não triplicada. Eu ia falar isso, e ela é elástica, né? Elástica. Essas cidades aí todas, pra poder absorver do dobro, triplo de gente que vai pra lá, né? É por isso que... A gente estrutura. É um desafio pros deputados da região, um desafio para os governantes, que não entendem muito bem essa questão, de aumentar, quando aumenta duas, três vezes a população, como é que você faz um cálculo pra você destinar um orçamento pra aquela região? Como é que você trata o cálculo da saúde? 200 mil pessoas, você fala, é, em boa parte do mês, você vai pra um milhão... Exatamente, quando o sol abre, né? O céu é o limite. Triplica. E como é que você faz com o atendimento da saúde, né? Limpeza, saneamento... Limpeza, né? Como é que você faz com isso tudo, né? E fora tem a questão atípica, que é a questão portuária. Você tem o Porto de Santos, aí tem... O principal do país. O principal, que tem a questão da entre safra, que entra caminhões e saem caminhões, enfim. Então, é uma logística toda diferente que tem a região da Baixada Santista. Uau! É. Uau! É. Bom, já que eu tô falando de Baixada Santista, eu quero conversar aqui com o deputado sobre projeto de lei, lei, quero falar de emenda, enfim, mas como a gente tá indo ali, lá em Santos especificamente, deputado, recentemente a gente tem lido aí nas notícias, no noticiário, sobre a travessia, acho que é isso, travessia seca? A travessia seca, a ponte seca, né? Isso, eu vou começar pela ponte, que depois a gente vai resvalar ali nas balsas. Sim, 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 claro. É um trecho que eu tô perguntando pra todos os deputados ali da região que vêm aqui, eu sempre pergunto pra eles qual é o posicionamento deles, né? A gente sabe que dali do Guarujá pra Santos é uma cuspida. Sim, sim. Pela água. Sim. Mas fora da água você pode demorar horas pra fazer esse trajeto ali. Sim. E uma solução apontada agora pelo nosso governador seria da construção de uma ponte. Certo. Sou a favor? Contra por quê? Eu não sou a favor, eu sou contra. Também. É o terceiro deputado que veio aqui e fala isso. Eu sou a favor do túnel. Acho que o túnel é uma coisa futurística que não atrapalha. Você com a ponte, você sempre vai ter que estar projetando, porque cada vez mais os navios estão crescendo, os transatlânticos, né? Então, eu sou contra a ponte. Mesmo porque se você perguntar para a área portuária, que é o que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu te digo que Santos, a região, tem a sua peculiaridade, porque se você conversa com a área portuária, todos são a favor do túnel. Aí você vai naquele discurso assim, pô, mas é muito mais caro. Não é. A ponte tá orçada em 2.9 bi. Isso. O túnel tá orçado em 3.4, né? E o túnel é infinitamente muito mais viável para toda a região, que não atrapalha o trânsito, não atrapalha os transatlânticos, enfim. Vai ter passagem para pedestre, ciclovia, ciclofaixa, ciclovia, vai ter tudo ali. E a área portuária, ou seja, a CODESP, que é hoje presidida e administrada pelo governo federal, mas é muito importante o papel da CODESP nessa discussão, também é a favor do túnel. Vai, gente. Então não se discute mais. Vamos fazer o túnel. Então. Mas a gente não chega a lugar nenhum. Porque é o seguinte, a discussão de ponte tem há 50 anos. Então, por isso que eu não acredito. Então, já que chegou, que o governador tem vontade de fazer, então por que não? Vamos pular direto para o túnel, que vai resolver o problema de todo mundo. E precisamos também... É um papel de vocês aqui na Assembleia? Essa decisão não é do governador? Não, não é do governador. É do governador. Agora, é claro que a nossa opinião, a nossa movimentação política... O governador que vem aqui na casa uma vez por mês. Sim, sim. Mas eu creio que ainda não foi apresentado para o governador, porque nós ainda estamos fazendo as nossas audiências públicas, estamos fazendo essa discussão, um relatório para que o governador entenda, olha, isso aqui é mais viável e vai durar muito mais tempo, é moderno. E o governador João Doria, ele é muito sensível a essa questão. Ele é muito rápido. É um homem prático. Não quer gastar muito, enfim, aleatoriamente. Tenho certeza que a hora que o governador souber da questão do túnel, comparando as duas questões técnicas, os dados que existem, ele vai optar pelo túnel também. E como você disse, eu sou o terceiro deputado que chego aqui falando isso. Por enquanto está unânime. Por enquanto a opinião aqui está unânime e todos pensam a mesma coisa. Vamos pelo túnel, vamos pelo túnel, vamos pelo túnel. E aí que me leva a falar com o senhor, deputado, sobre o trajeto feito por Balsas. Já que a gente não consegue, isso eu estou falando ali só, mas ali Balsas é uma máxima daquela região. Sim, sim. Como é que está isso? Tem Balsas suficientes? São boas? Tem outra questão atípica. Também ali a gente tem a questão do canal. Quando o tempo vira, vira um transtorno. Porque como você disse, é uma cuspida. Uma cuspida. É uma cuspida, mas essa cuspida para você atravessar, onde tem um movimento transatlântico, tem um movimento do tempo, enfim, vira um caos mesmo. Tem as questões climáticas. A gente que não mora ali nem imagina isso. Nem imagina, mas tem. Virou o mar, então você tem que ter esse cuidado. E fora isso, o que a gente tem a neblina também. Quando fecha o tempo e tem a neblina, complica. Então são causas naturais. Tem que esperar. Tem que esperar e fica aquela fila imensa. Isso é uma questão. Agora temos a questão da administração, da gestão. Não foi, nesses últimos anos, estudada uma questão de prevenção. Não sei se você já teve barco, mas quem tem barco vai saber o que eu entendo. Quem tem um jet ski, não precisa nem ter barco. Jet ski, você usa o jet ski. Depois, na água salgada, você tem que lavar com água natural. Com água doce, né? Água normal. Para água doce, para tirar o sal, enfim. Você tem que estar sempre colocando WD, você tem que... Isso a gente está falando de um jet ski. O poder de corrosão é enorme. Você imagina uma balsa. Então, numa embarcação, se você não faz a prevenção a cada 15 dias, 20 dias, você vai ter problema. Isso que aconteceu com as nossas balsas. Nós não temos a prevenção. As balsas com quatro anos sem fazer revisão, sem fazer uma prevenção do que pode acontecer. E aí acaba o quê? Acaba quebrando uma, quebra outra. E aí nós, que o ideal seria ter oito balsas funcionando, nós estávamos com quatro até três meses atrás. Agora, que depois de muito esforço, muita discussão com o novo governo, com o novo presidente da Dersa, a gente conseguiu... está funcionando com sete balsas. Mas ainda falta mais uma. Isso que eu ia falar, quantas precisam realmente? Oito. Oito é o número ideal. Oito é o número. Oito é o número ideal. Então, nós já chegamos a sete. Mas assim, tem sete. Daqui a pouco, na semana que vem, quebra mais duas. Para mais duas. Aí para, enfim. Nunca está no número ideal. Então, tem que ter uma gestão mais aprimorada sobre esse assunto. A gente tem discutido, através da nossa frente parlamentar, com os parlamentares que vêm e têm muita dificuldade com isso. Não é só um problema em Santos e Guarujá. Nós temos o problema de São Sebastião e Ilhabela, que também é um problema gravíssimo. Mas a gente está caminhando. Ou seja, toda grande caminhada tem seus primeiros passos. E a gente tem avançado bastante. Deputado, vamos falar de trabalho aqui na casa? Projeto de lei? Como é que vai a Santa Casa, que o senhor falou, que foi a primeira aqui do nosso país. Teve emenda para ela, né? Teve emenda. Eu acabei de enviar. Emenda para a região ali, bastante. Três milhões? Mais de três milhões? Mais de três milhões. Santos, Guarujá, São Vicente, tudo é gracioso. Santos, Guarujá, São Vicente na emenda passada. Nós temos ali também a cidade de Ilha Cumprida, a cidade de Peruíbe. Ou seja, o nosso trabalho é litoral norte, litoral sul, Baixada e Vale do Ribeira. Essa é a nossa atuação. Nós temos uma atuação também no interior. Mas o foco mesmo está mais ali na Baixada, que é de onde vêm os nossos votos. Ufa, trabalho. Eu fui entrar na página do deputado para ver as indicações. As indicações são tipo pedidos, vai? Que os deputados fazem para o governo do estado, enfim, para quem estiver fazendo. Sei lá eu. Sei lá eu quantas páginas. Chegou uma hora lá que eu parei. Eu falei assim, ah, eu não vou, não vou nem levantar isso daqui, porque foram tantos. Desses pedidos que os senhores fazem para o governo do estado, por exemplo, para o governador, quanto que é atendido? Ele realmente vê isso? Ele realmente para ali e olha? Porque são 94 deputados, não é, deputado? Sim, sim. Eu creio, é claro que o governador, ele tem uma agenda, né? Não é? Enorme. Eu acho que a assessoria tem que ver isso. Com tudo que todas as nossas indicações, requerimentos, a gente tem resposta do governo. Então, eu creio que o governador tem uma equipe técnica muito bem capacitada e atenciosa, que tem atendido todas as nossas indicações, o que pode atender, falar, a gente vai atender nessa área, aqui é inviável, nós não temos como fazer, tem dado todo o respaldo para a gente. Esse governo, eu vejo que tem trabalhado com bastante eficiência, totalmente diferente do governo passado, né? Isso é uma crítica construtiva, porque o partido é o mesmo, eu nunca fui do PSDB, mas vejo que PSDB saiu, entrou, mas é uma outra gestão. É uma outra linguagem, uma outra visão. Eu gosto muito do governador Geraldo Alckmin como pessoa, foi legal o tempo que eu tive aqui, que eu trabalhei com ele, é uma pessoa muito atenciosa, mas na questão de eficiência, esse governo dá de mil a zero. Está vendo? É tomando um café que a gente fica sabendo dessas notícias aqui, né? Essa é a minha opinião particular, né? É, mas é legal a gente saber, é importante que todo mundo consiga acessar isso, tudo bem, pode ter outras opiniões, mas a gente fica muito preso ao que a gente vê na mídia, o que sai, né? Sim, sim. Nas entrevistas, e não de alguém que está em contato direto, que está ali sabendo. Estou perguntando isso, gente, só para falar o seguinte aqui, não sei se o deputado vai lembrar de tudo isso, mas eu tenho a minha cola, dada pela Amanda. Aliás, gente, mandar um beijão para a equipe desse deputado. O povo bom, viu? O povo bom, né? E cuida bem delas. Tá certo. Agora constrangiu o deputado, agora ficou até vermelho aqui. Não, a primeira coisa que eu... Era sete da manhã. O deputado já estava atazanando a sua assessoria, deputado. Você não está entendendo, você não está entendendo e elas me respondendo. Presta atenção. Tá certo. Ó, mas deixa eu lembrar aqui, ó. Emendas do deputado, tá? 150 mil reais para Cajuru, na parte de infraestrutura. Santos, São Vicente, Guarujá, aqui, foram mais de 3 milhões em emendas. 455 mil só para Santa Casa de Santos, deputado que conseguiu. 2 milhões e meio para Santos em geral, para a cidade de Santos em geral. Para o AME da Praia Grande, 500 mil, 500 mil reais. São Vicente, 100 mil reais. Para um trabalho específico de assistência social, Libras. Sim, sim. O senhor está preocupado com isso também, deputado? Claro, claro, claro. Libras, tem muita gente, né? A gente tem na resolução, por exemplo, que nem na televisão, que é o que acontece aqui. Aliás, o deputado é meu parceiro, né? Jornalista também, advogado jornalista. Claro. O que acontece aqui na Assembleia, por exemplo. Na Assembleia nós tínhamos Libras, hoje não tem mais. Pois é. Porque a resolução, hoje, o que a lei exige é o closed caption. Tá, aquelas letrinhas ali que aparecem ali embaixo. Mas muita gente que tem o intérprete de Libras, ele não sabe ler. Porque ele não foi alfabetizado. Então, ele não sabe ler. Então, eu acho que existe uma falha na lei hoje. É claro que tudo gera custo, tudo é muito caro. Mas, enfim, a gente tem que dar uma atenção especial. Então, eu vejo que até você alfabetizar esse pessoal e tal, a maneira mais rápida e eficiente é Libras. Então, eu acho que pensando nisso, no trabalho assistencial, eu fui criado com o social. Fui criado com o social. Fui criado na igreja, na igreja evangélica. Então, a gente está... Qual a igreja? Assembleia de Deus, Ministério de Santos, né? Tem de Madureira, né? Tem de Madureira, tem a de Santos. A de Santos, meu avô, foi pastor 60 anos dessa igreja, né? Legal. E hoje, meu pai é o presidente da igreja há 27 anos. E o senhor continua? Eu continuo. Eu continuo na igreja. Quando dá tempo pra ir, né? Não, não, não. Me dedico bastante. Na verdade, eu sou o vice-presidente da igreja, né? Então, a gente vai seguindo os passos e a gente vai acompanhando. E o social, querendo ou não, caminha junto com a questão espiritual, com a questão da religiosidade. Não tem como você trabalhar só o espiritual sem trabalhar o social. E não olhar o social. Então, são vertentes que caminham juntas. E a gente aprende e a gente vai descobrindo essas necessidades. Coloca o olho pra essas coisas. E, graças a Deus, a gente tem um instrumento do mandato pra poder ajudar. Muita gente questiona assim, pô, mas não se mistura religião com política? Aqui não é questão de religião. Mais ou menos. É questão da experiência que você tem por fazer parte de um segmento. Você está vivenciando o problema das pessoas. Porque a igreja, a gente pode falar assim, que são quatro paredes. Mas não é isso. A igreja são as pessoas que lá estão. Que tem as mesmas necessidades de saúde, de educação, enfim. Então, a gente acaba absorvendo tudo isso desde pequenininho. Você está com vários tipos de pessoas e culturas. E acaba tendo o filtro da necessidade de cada um. E a gente detectou essa necessidade. Muito legal. Gente, esse foi o deputado Paulo Corrêa Júnior, do Patriota, que abriu espaço na agenda pra tomar um café com a gente. Mas mais do que isso. Sim. Veio conversar com a gente, falar o que anda fazendo, o que anda pensando e o que vem aí pela frente. Obrigada, deputado. A hora que tiver mais demanda, liga pra gente. Abre um espacinho lá na agenda. Fala com a Amanda. Claro, claro. E a gente marca aqui, pode ser? Claro. Muito obrigado, senhor. Obrigada, deputado. Obrigado a vocês. willem. Tchau. E aí Tchau.